Olha só, eu vou direto ao assunto com você, cliente shop tour, aqui na Globo Renault do Auto da 15. Você ganha desconto, além do atendimento super cordial, claro. E os descontos fazem parte desse atendimento. Pra você, especialmente pra você, cliente shop tour, você tem que se identificar, senão não fatura o descontão. Então, a gente vai mostrar aqui, ó, Picasso 2005, completa. Exclusive 2.0 2005, completinha. Bancos em couro, inclusive. Bancos em couro, o preço. Vá de liga, seis airbags. É R$ 28,500. R$ 28,500. Cliente shop tour. Vamos fazer R$ 26,900. Muito bom, gente. Ó, viu o descontão, né? E atrás dele, você tem que carro ali, é um símbolo, é isso? Símbolo privilégio 1.6 completo. Uhum. R$ 38.900. Certo. E você faz quanto ela, hein, Teuber? Fala pra gente. Vou fazer R$ 36,500, mais cliente shop tour. Porque já tá ali R$ 36,500, vou fazer R$ 34.000. Muito bom, viu, gente? Bela oportunidade imensa aqui, ó. O Gol. Esse é uma edição especial, esse Gol, não é isso? É o Gol Copa 1.0. Edição especial, quatro portas, daqueles embaçador, flex. Quanto você pede nele? O preço era R$ 22,900? R$ 22,900, veja a super oferta. R$ 19,800. Muito bom, viu, gente? Corre pra cá, cliente shop tour. Dá uma espremida na galera aqui que vai sair um desconto melhor ainda pra você. Eu tenho certeza disso. Marachal Deodoro. R$ 22,62. E o telefone, Teuber? R$ 33,60, 25,00. E você é a Globo Renault, vem.